Dessa vez a gente vai fazer o creme mais clássico de todos, que é o creme de confeiteiro, também conhecido como creme pâtissier. Cinco passos. O primeiro passo deles é a gente aquecer o líquido com uma partinha do nosso açúcar e a baunilha que vai ser o saborizante. Aqui a gente usou o açúcar de confeiteiro porque fica com uma textura mais delicada, mas você pode usar refinada também, mesmo peso, dá tudo certo. Pra potencializar esse cheirinho maravilhoso, a gente vai colocar também a casquinha da nossa fava de baunilha. Eu vou ligar o fogo médio e vou deixar fazer essa infusão com a nossa baunilha. Enquanto isso, a gente vai pro nosso segundo passo, que é dissolver o amido e o açúcar nas gemas. Agora a gente vai pescar o corpinho da nossa fava e a gente vai pro nosso terceiro passo, que é temperar as gemas. Pra isso, assim que sai do fogo, a gente vai usar toda a nossa sincronia e vai colocar uma colherinha, uma concha, né, do nosso leite quente e mexe, mexe, mexe. É importante que você faça isso ao mesmo tempo, porque se você adicionar muito leite, você vai virar um omeletão doce. Então, uma concha, mexe, uma concha, mexe. Já nesse ponto, não tem mais perigo do nosso leite, da nossa gema virar um omeletão. A gente já temperou, a gente vai colocar tudo de uma vez. Agora a gente vai pro passo 4. No fogo médio e baixo, mexendo a todo momento com o foie pra não empelotar, a gente vai deixar ferver. Depois que ferver, conta um minutinho. É tira e queda. Ele vai ficar bem grossinho e cremoso. Quinto e último passo, resfriar. E resfriar com o plástico filme em contato, pra garantir que não vai criar uma película e vai ficar bem cremoso depois pra você usar. Lembrando que aqui eu fiz com fava de baunilha, mas você não precisa, é claro, usar fava de baunilha. Pode usar um extrato, pode usar uma pasta também, ou pode não colocar baunilha nenhuma se você preferir. E agora é importante que ele se refrigere por pelo menos ali umas 3 horinhas pra ele ficar na consistência final. Quando for utilizar, você pode direto colocar na batedeira com a pá, nunca com o globo, ou mesmo mexer com uma espátula. Recados finais, você pode usar esse creme pra rechear bolos, tortas, carolinas, sonhos. O único porém desse creme é que ele não pode ser congelado, se ele ficar muito esponjoso, a textura não fica legal. Se você curtiu, quer aprender mais cremes clássicos, comenta aqui embaixo nesse vídeo pra gente fazer pra você. E um super beijo!